O chefe de Estado preocupa o montante do orçamento geral do Estado de Inangrejo, Ruanulo, Nebepot. Batendo um governo, propõe um orçamento ramo-tugbilhão-ida.atuciali-manulo. Informação na Arão Noé Ratorra foi encontro ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, onde coalia com o orçamento geral do Estado, Nebcdebate e a Parlamento Nacional, no relato da atividade mensal do órgão legislativo. Durante o encontro, o Presidente da República atuou direita na preocupação com o NBN montante total milhão-ida.milhão-atuciali-manulo-dolar-americano. Mas quem não é chefe orgão-legislador, Nebcdebate e o Governo pela justificação de que relaciona o montante Nebepot. E agora, quando vai o orçamento geral do Estado, ou ainda mais informa, está baixa, o Presidente preocupa, e então, quando vai o orçamento nebote, 1.9.550 milhões, então, a Presidente preocupa também que a Fortilio bebe 2 a 3% da lei Pó, e também não está preocupando, então, quando vai o orçamento, mas é que está com o Governo, e aí o plano não é que ele justifica, cada dia, que quando vai o orçamento, vai o orçamento, vai o orçamento, e aí vai que é muito interessante, nessa escola, o Presidente, o Presidente, durante a minha visita, vai o município de Toulon, porque que os palos, nós temos, suai, detetamos, e a facilidade pública, que é a escola saúdina, ou seja, com a condição lá de um dia, e aí vai o dia, e aí vai o apreciar o orçamento geral do Estado, e aí vai o Governo apresentar, e aí vai o prioridade para a área cerne, e a prioridade para 2020, e aí vai fazer o debate, e aí vai o resultado. A proposta ao Zé Governo apresentou o novo Parlamento Nacional, e a Loron Sanul, e se lembra o fulano em outubro, o Tinangli, no Torazena, se rar o debate, e a fulano em novembro, e a Loron Sanul, fulano em dezembro, tamo para a aprovação final global, no Loron Sanul, seguida, fulano em dezembro, bela haruka, o novo Presidente, e a República. Entretanto, o montante neve propõe, botulir um milhão, atostou, o Ressin, compara o Zé Tinangli, um gruá, a Sanul, recencia. Olita Cabral, Zé Medos Santos, Diamén.